Olá, gente! Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma saladinha com repolho, tomate, cenoura e abacaxi. Muito simplesinhas, mas muito gostosas. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Eu vou colocar a parte do meio, porque a parte do meio eu acho mais docinha. Só esse aqui que vai no abacaxi. Pronto, gente, ó. Coloquei a cenoura raladinha, tomate picadinho e o abacaxi e repolho. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, aí eu coloco só azeite, um pouquinho de vinagre. Se não quiser colocar vinagre, pode ser o limão, que fica muito bom também, mas muito gostosa. Até o próximo vídeo.